É notícia! Câmara dos Deputados aprova decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Olá, pessoal! A Câmara dos Deputados aprovou, por 340 votos a 72, o decreto legislativo que autoriza a intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Após mais de seis horas de discussões e táticas de obstrução pelos contrários à medida, os deputados acataram o parecer da deputada Laura Carneiro, favorável à medida, anunciada pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. Nesta terça-feira, o Senado Federal deve realizar, às 18h, uma sessão extraordinária destinada a votar o decreto. Caso o texto que estipula a intervenção seja aprovado pela maioria simples dos senadores presentes, o Congresso Nacional poderá publicar o decreto legislativo, referendando a decisão de Michel Temer de intervir no Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. Participe com seu comentário. Sua opinião é importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino. Se você é inscrito, não deixe de ativar o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Você também pode seguir o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.